Passamos a parcerizar, a somar esforços ainda mais na criação de programas, na responsabilidade por gerar renda formal, garantir direitos trabalhistas e aí a aprendizagem traz consigo também a permanência na escola, a redução de índices de violência. No caso do CNMP vai ser feito um estudo para identificar as demandas dos órgãos internos e a partir disso se traça um perfil das pessoas que vão atuar. A instituição parceira que a Renapse vai fazer dentro da sua seleção prévia com os jovens, os adolescentes, junto com suas famílias que vão lá e se dispõem a atuar como aprendiz, fazer essa seleção das pessoas que têm perfil para desempenhar essas atividades aqui no Conselho Nacional do Ministério Público.